Queridos amigos e irmãos, No meado de outubro, o Papa Francisco, falando sobre a nova evangelização e sobre o ano da fé, ele refletiu sobre o primado do testemunho, a urgência de ir ao encontro dos irmãos, falou da necessidade de um projeto pastoral centrado no essencial. Dizia o Papa, no nosso tempo, verifica-se muitas vezes uma atitude de indiferença para com a fé, considerada no mais relevante na vida do homem. Nova evangelização significa redespertar no coração e na mente dos nossos contemporâneos a vida da fé. A fé é um dom de Deus, mas é importante que nós cristãos mostremos que vivemos de modo concreto a fé através do amor, da concórdia, da alegria, do sofrimento, porque isso suscita perguntas, como no início do caminho da igreja, por que vivem acima estes cristãos? O que os impulsiona? São interrogações que levam ao coração da evangelização, que é o testemunho da fé e da caridade. O que precisamos, especialmente nestes tempos, são testemunhas críveis, que com a vida e também com a palavra, tornem visível o evangelho, redespertem a atração por Jesus Cristo, pela beleza de Deus. Muitas pessoas se afastaram da igreja, sabemos. É equivocado jogar a culpa de um lado e de outro. Ao contrário, não se trata de falar de culpas. Há responsabilidades na história da igreja e também dos seus homens. Há também em certas ideologias e nas pessoas individuais. Nós, como filhos da igreja, nós somos chamados a continuar o caminho tão bonito que o Conselho Vaticano II nos apresentou. Somos convidados a despojarmos-nos de coisas inúteis e prejudiciais, sobretudo de falsas seguranças mundanas que pesam a igreja e acabam desfigurando o seu rosto. Há a necessidade de cristãos que tornem visível aos homens de hoje a misericórdia de Deus, a sua ternura por cada criatura. Todos sabemos que a crise da humanidade contemporânea não é superficial, é profunda. Por isso, a nova evangelização, enquanto chama a ter a coragem de ir contra a corrente, de converter-se dos ídolos ao Deus único e verdadeiro, não pode senão usar a linguagem da misericórdia, feita de gestos e de atitudes, antes ainda que de palavras, como nos ensina sempre o Papa Francisco. A igreja, em meio à humanidade de hoje, diz, venham a Jesus, todos vocês que estão cansados e oprimidos e encontrarão descanso para suas almas. Venham a Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Cada batizado é um portador de Cristo, como diziam os antigos padres. Quem encontrou Cristo, como a samaritana no poço, não pode manter para si essa experiência, mas sente o desejo de compartilhá-la para levar outros a Jesus. Todos devemos nos perguntar se quem nos encontra percebe na nossa vida o calor da fé, vê no nosso rosto a alegria de ter encontrado o Cristo. E passamos para um outro aspecto, o encontro, o ir ao encontro dos outros, isso que é necessário, importante, que é urgente, porque a nova evangelização é um movimento renovado na direção daqueles que perderam a fé e o sentido profundo da vida. Esse dinamismo faz parte da grande missão de Cristo de trazer vida ao mundo, o amor do Pai para a humanidade. O Filho de Deus saiu da sua condição divina e veio ao nosso encontro. A igreja está dentro deste movimento. Cada cristão é chamado a ir ao encontro dos outros, a dialogar com aqueles que não pensam como nós, com aqueles que têm outra fé ou que não têm fé. Encontrar a todos, porque todos temos em comum o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Podemos ir ao encontro de todos sem medo e sem renunciar ao nosso pertencimento. Ninguém está excluído da esperança da vida, do amor de Deus. E a igreja é enviada a redespertar em toda parte essa esperança, especialmente onde ela é sufocada pelas condições existenciais difíceis, às vezes desumanas, onde a esperança não respira, sufoca. Há a necessidade do oxigênio do Evangelho, do sopro do Espírito de Cristo ressuscitado que a reacenda nos corações. A igreja é a casa em que as portas estão sempre abertas, não só para que cada um possa encontrar nela a acolhida e respirar amor e esperança, mas também para que podemos sair para levar esse amor e essa esperança. E o Espírito Santo nos impele a sair do nosso lugar e nos guia até as periferias da humanidade. Tudo isso, porém, na igreja não está entregue ao ocaso, à improvisação. Exige um empenho comum por um projeto pastoral que reponha o essencial, que seja bem centrado no essencial. E o essencial é Cristo e Jesus. Não serve se dispersar em tantas coisas secundárias ou supérfluas, mas sim concentrar-se na realidade fundamental que é o encontro com Cristo, com a sua misericórdia, com o seu amor. E amar os irmãos como Ele nos amou. o encontro com Cristo que também é adoração. Palavra pouco usada neste tempo. Adorar Cristo. Um projeto animado pela criatividade e pela fantasia do Espírito Santo que nos leva também a percorrer novos caminhos com coragem sem fossilizarmos-nos. Poderíamos nos perguntar como é a pastoral das nossas dioceses e paróquias. Ela torna visível o essencial, isto é, Jesus Cristo? As diversas experiências características caminham juntas na harmonia que o Espírito Santo dá? Ou a nossa pastoral é dispersiva, fragmentária, pela qual no fim cada um segue por contra própria? nesse contexto nós devemos enfatizar a importância da catequese como um momento da evangelização. E o Papa Paulo VI já fez isso na Evangelho renunciando. De lá, aquele grande movimento catequético que levou adiante uma renovação para superar aquela ruptura entre evangelho e cultura. aquele analfabetismo dos nossos dias em matéria de fé. É bom lembrar aqui um fato que pode impressionar e que o Papa citou já diversas vezes encontrar crianças que não sabem nem fazer o sinal da cruz. O Papa fala desta experiência dele lá em Buenos Aires, mas nós fazemos esta experiência aqui também nas nossas realidades. É precioso para a nova evangelização o serviço que os catequistas desempenham e é importante que os pais sejam os primeiros catequistas, os primeiros educadores da fé na própria família com o testemunho e com a palavra. Temos um grande trabalho a fazer, mas nós estamos sozinhos nesta missão, neste trabalho, o Espírito de Jesus nos acompanha. Vamos, pois, sair ao encontro dos irmãos, vamos partilhar a fé, vamos mostrar a alegria de ter encontrado o Evangelho da vida. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Espírito Santo. Amém. do Espírito Santo.